Oi gente, nós estamos começando o nosso primeiro vídeo de 2022 Bem, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre tinta Algumas pessoas ficam na dúvida na hora de fazer a manutenção Ou na hora mesmo de pintar suas peças E aí não sabe que tinta usar Então eu vou trazer para vocês uma tinta bastante conhecida E também de boa qualidade e fácil de usar Então vai dando seu like, se inscreva no canal Para você não perder nenhuma dica que a gente vai dar aqui no decorrer do ano Bem, aqui olha, nós temos duas tintas É claro que a Color Jim tem outras linhas e tem outras cores E também outro tipo de dourado, prateado e etc Mas eu comprei essa aqui, a Arte Urbana E comprei essa aqui, olha Que é essa metalique Essa daqui, ela fica assim, exatamente dessa cor aqui, olha É assim, um dourado mais fechado Exatamente como se fosse o dourado assim mais envelhecido, tá? Então, mãos à obra Eu quero fazer manutenção nesses vasos, tá? Nessa partezinha aqui de baixo Então eu vou ter que proteger O restante para poder estar fazendo a manutenção aqui, tá? E vamos também, olha Pintar esse vaso aqui, olha Esse vaso aqui é um vaso de gesso E ele já está com a cor feia, tá? E a gente vai estar pintando Essa aqui, olha Que é de madeira Ela está totalmente sem vida Tá? Então a gente tem que, de vez em quando Pegar e fazer a manutenção Dessas peças Essa daqui, ó Ela está ainda bonita assim Porque eu pintei ela É uma peça de plástico, gente, olha A Colorgin, ela já tem tinta especial para plástico, tá? Para você pintar em qualquer outra cor Essa daqui é o pé, tá? De um candelabro Eu já pintei Eu pintei nessa cor aqui, ó Nesse Colorgin Utilizando Fica assim, um dourado mais ouro, né? Fica bem bonito Olha, veja que eu coloquei a fita aqui, tá? E eu só vou deixar de fora onde eu vou pintar É sempre bom Limpar a peça antes da pintura, tá? Se tiver lixado Também Passa um paninho úmido E quando não tiver Passa um paninho seco Para tirar a poeira Sempre mantenha uma distância, assim, ó Pelo menos de 15 centímetros E vai como se estivesse, ó, pincelando, tá? Sempre sacode E, ó, pincelando Deixa secar Se necessário Dê uma segunda de mão Olha, veja a diferença dessas duas peças Essa aqui Ela já tinha sido pintada uma vez com essa tinta Olha a diferença agora Quando faz o retoque Só que isso já faz mais de um ano Então, olha só Ela ficou Com uma cor De dourado envelhecido Mas quando eu apliquei a nova tinta, olha Ela ficou com dourado Cor de ouro Olha Veja que eu pintei Na mesma cor Que foi pintado antes Que foi Com dourado envelhecido Olha Ela só deu um pouco de brilho Porque já havia sido pintado Nesta cor Tá? Agora Se eu quiser trocar a cor E colocar uma cor Né? Mais puxada Que seria, no caso, esse dourado aqui Olha Olha a diferença aqui Ó Veja só Como é que mudou Olha a cor dessa peça Com o passar do tempo Passando assim Por exemplo Um ano de pintura Vai voltar a ser Como se eu tivesse pintado Com essa outra tinta aqui Fica com a aparência de Dourado mais envelhecido Toda tinta com o passar do tempo Ela tende a perder um pouco Da sua coloração Tá? Foi o que aconteceu Com essa peça aqui Tá? Que foi pintada assim Mas com o tempo Vai ficando realmente A cor De o dourado envelhecido Mas isso depende muito Do seu projeto Tá? Se o seu projeto Requer Que seja Mais envelhecido Né? As suas peças Aí você já pode Até pintar com essa aqui Nessa cor direta Veja o lado que está pintado E olha o lado que está sem pintar Olha a diferença Né? De brilho Então, ó O antes E o depois Bem, com a tinta spray Você pode pintar Mesa Bandeja Você pode pintar As peças Você pode pintar Utensílios de ferro De madeira Então, assim Há uma série De oportunidade De você Melhorar A sua peça Ou mudar De cor Né? Das suas peças Usando a tinta spray Bem, se você gostou Desse vídeo Lembre-se de uma coisa Que para utilizar Tinta Seja spray Ou seja No pincel Ou seja No compressor Você sempre tem que estar Utilizando Esse material Em ambiente externo De preferência Em lugar aberto Arejado Aqui Eu estou usando Mas aqui é minha oficina Tá? Não é o local Onde tem a dependência Da casa Porque a maioria Dessas tintas Elas tem um cheiro Muito forte E para você Que tem as Bronquite Isso É uma coisa Complicada mesmo Tá? Para quem Tem problema respiratório Então Mesmo quem não tem Tem que ser utilizado Sempre na parte Externa Tá bom? Então olha No próximo vídeo Nós vamos estar fazendo Então as decorações Com esse material Que nós já fizemos A revisão Da sua pintura Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau